Hoje é o dia do motorista e, para lembrar, teve blitz educativo em três pontos da cidade com o foco no uso do celular. O carro destruído em um acidente de trânsito chamou a atenção de quem passava pela Vitor Ferreira do Amaral na manhã desta quinta-feira. A intenção foi justamente alertar para algumas atitudes de risco dos motoristas. Agentes da CETRAN e do BPTRAN distribuíram panfletos com informações sobre a importância do uso do cinto de segurança de todos os ocupantes do veículo, respeito à velocidade máxima permitida, não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir e não usar o celular. Nós estamos falando quanto usa um bebido do celular ao viante. É só olhar para os lados que você vê o motorista no celular. É uma pena que isso aconteça ainda, sendo que com tantas notícias diariamente de acidentes, de mortes por causa do celular, e as pessoas, infelizmente, ainda continuam usando. E o celular, realmente, ele tira totalmente a atenção da pessoa, porque ela tem que tirar a mão do volante, a mão do câmbio para pegar no celular e tirar a visão, principalmente, do trânsito e acaba se envolvendo em acidente. Outro alerta para os motoristas, principalmente aqueles profissionais que ficam muito tempo no trânsito, é com relação aos riscos de problemas na coluna, pescoço e articulações, como joelhos e cotovelos. A primeira dica é regular o banco em uma posição confortável. Que as costas fiquem bem recostadas no assento, que ele fique a uma distância, com uma pequena flexão nos braços, mas que o volante também não fique muito distante e que ele regule logo os espelhos, para que ele, a partir daquele momento que ele saiu, ele está com tudo resolvido e não vai ficar com uma má postura, porque o espelho está mal posicionado ou porque o banco está longe. Então, é importante que ele faça essa preparação para sair dirigindo.